A justiça determinou há alguns dias que os ônibus circulem com 50% da capacidade, estabeleceu o prazo de 30 dias para toda esta reorganização, para garantir a segurança sanitária dos motoristas, dos cobradores, estabelecendo então que a quantidade de pessoas dentro dos ônibus seja limitada de acordo com a quantidade de assentos, para que todos possam ir sentados com dignidade e tendo a garantia da segurança sanitária. E a repórter Sara Medeiros está em um dos terminais da capital e vai falar para a gente como é que está essa situação, se isso já caminha para algo próximo do que a justiça pediu ou se a realidade ainda está bem longe do que a justiça determinou. Sara Medeiros, é com você. Bom dia. Bom dia, Tamiris. Infelizmente, a realidade é muito diferente do que a justiça determinou. Nesse momento aqui até que já deu uma esvaziada um pouco mais do número de passageiros, mas Tamiris, o que a gente está acompanhando aqui é realmente os ônibus saindo lotados com as pessoas realmente penduradas na porta. Essa é a situação. Essa é a imagem que a gente está vendo aqui é porque já esse horário é o horário de fluxo que a maior parte das pessoas já embarcou e já seguiu viagem. Mas há cinco minutos atrás, se a gente tivesse entrado com esse link aqui ao vivo, a situação seria totalmente diferente. Inclusive, eu conversei com alguns fiscais porque há essa determinação da justiça, as empresas estão tentando cumprir, mas que não estão conseguindo fazer com que os passageiros fiquem aguardando o próximo transporte para ir em um mais vazio. Inclusive, eles dizem que chegam até a ser ameaçados, a gente até entende a pressa que a pessoa tem de chegar ao trabalho, mas nesse momento o que a gente acompanha aqui, infelizmente, é que ainda é uma realidade bem distante de que as pessoas vão somente nos ônibus, sentada, não vai ninguém em pé. Daqui a pouquinho, Tamiris, se a gente ainda tiver tempo, a gente volta porque deu uma esvaziada aqui, mas não é a realidade de cinco, dez minutos atrás, não. É com você aí no estúdio. Bom, o Sara Medeiros continua aí então e a qualquer momento a Sara Medeiros volta com outras informações, imagens para a gente ao vivo de todo o transporte de passageiros para a gente analisar bem se o que a justiça estabeleceu está sendo cumprido, se está sendo restringido o número de passageiros ao número de assentos. É segurança sanitária, é dignidade humana para essas pessoas, é um problema em todo o país e a gente vai continuar cobrando a atenção das autoridades para isso. A Sara Medeiros volta a qualquer momento, a gente tem essas imagens aí da movimentação. Olha lá, olha lá esse ônibus agora, pode falar, Sara. Então, porque esse está chegando bem cheio, vou pedir para o Hudson mostrar aqui, porque esse ainda não é o que a gente acompanhou no momento que a gente chegou aqui, porque quando a gente chegou aqui, a gente fica até um pouco angustiado porque não foi o que eu encontrei aqui há cinco, dez minutos atrás, é porque já chegaram muitos ônibus e as pessoas já partiram, mas com os ônibus lotados, lotados mesmo, muito cheio. Agora já deu uma acalmada até pelo horário mesmo que as pessoas já estão aí, mas esse aqui a gente ainda vê, ó, desceu o passageiro, não subiu nenhum, mas já segue cheio, com gente em pé. Com gente em pé e sem o que foi estabelecido pela justiça, não está havendo aí uma limitação da quantidade de pessoas dentro dos ônibus ao limite de assentos. A Sara Medeiros também vai observar para a gente se está ocorrendo a disponibilização do álcool em gel em tempo real, em abundância para as pessoas, para que haja no mínimo uma limpeza, pois as pessoas têm cobrado, inclusive, limpeza dos assentos dentro dos ônibus. Eu tenho recebido diariamente essas denúncias aqui pelo WhatsApp do BG. A qualquer momento, então, a Sara Medeiros volta com outras informações.